O número de alunos, professores e funcionários do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital infetados com Covid-19 tem vindo a aumentar nos últimos dias. A direcção da escola garante que tudo tem feito para evitar os contágios. Objetivamente nós temos neste momento dois professores que estão positivos e temos dois funcionários que também estão positivos. Depois temos cerca de 16 alunos que testaram positivo e que neste momento, eu espero e desejo que possam recuperar o mais rapidamente possível. Nós neste momento temos três turmas em casa, as turmas todas, a turma toda em casa, porque houve mais que um caso positivo na turma. E essa indicação foi-nos transmitida pela senhora delegada, nós comunicámos com os pais em que é razo de educação e essas turmas estão em casa. Os professores estão a fazer um trabalho de articulação e de fornecimento de matérias e de conteúdos para eles não estarem sem fazer nada. Neste universo temos, de facto, essas três turmas em casa. Mas também temos um conjunto de alunos que derivados das situações que têm ocorrido, e eu lembro-me do ATL da Fundação, agora da patinagem do Clube de Oliveira do Hospital, temos um número significativo de alunos que estão em isolamento, que não fizeram ainda o teste, mas que por deliberação da senhora delegada de saúde, entendeu que estes alunos que tiveram, ou que estes atletas do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, que estiveram em contato, supostamente com um caso positivo, indicou que deviam ficar em isolamento. Exatamente. Nestes casos não sei quantos é que vão fazer teste, preocupa-me, de facto, que esteja um número tão significativo de alunos em casa em isolamento profilado. Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, preocupado já com o segundo período escolar e apela para que, nas férias de Natal e Ano Novo, os alunos continuem a cumprir as normas de segurança.